Estamos agradecidos, Senhor, por mais um ano que está acabando. Hoje já é 31 de dezembro. Obrigado, Senhor, porque no meio a tanta dificuldade, no meio, Senhor, a essa pandemia, no meio a tanta destruição e mortos, o Senhor nos sustentou e nos manteve de pé. Nós consagramos agora nossas vidas a Ti. São 18 horas do dia 31 de dezembro de 2020. Consagra, Pai, o nosso ser, o nosso presente, o nosso futuro. O ano de 2021 nós colocamos em Tuas mãos. Que Tua vontade seja feita em nossa vida. Quebra o arco, despedaça a lança. Livra-nos do mal, livra-nos das maldições lançadas, das palavras contrárias. Não receba as orações negativas dos nossos inimigos e nos coloca de pé, Senhor. 2021, nós consagramos a Ti. A nossa casa, a nossa família, nossos ministérios, nossa saúde, nossos casamentos, nossa vida financeira, nosso espiritual. Tudo colocamos no Teu altar. E nós cremos na providência de Deus. Ano de 2021 é ano do avançado, Senhor. Ano da aceleração de Deus. Portanto, nessa noite, nós tomamos posse da vitória em nome de Jesus. E quem crê, diga amém.